Sou o que sou hoje Graças a ti, mamãe Sou o que sou hoje Graças a ti, mamãe Amar-me do corpo Me proteger Na pobreza Amar-me do corpo Me proteger Na pobreza Tantas vezes, mamãe Chorou Implorando adeus por mim Tantas vezes, mamãe Chorou Implorando adeus por mim Mamãe Agradeço-me por tudo Que fizeste por mim Oh, mamãe Agradeço-me por tudo Que fizeste por mim Oh, mamãe 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 Amor Mamãe 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 Amor Mãe, 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 mê, né, cani mângo Mãe, 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 mê, né, cani mângo Me pegue em banho, voi mê, cani no tô Me pegue em banho, voi mê, cani no tô Me pegue em banho, voi mê, cani no tô Na sorpresa, debaixo da chuva No frio momento, sem nada comer Mamá, 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 mamá Mamá, 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 mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma